o salve 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 rapaziada beleza daniel trazendo mais um vídeo pra vocês deixa o seu like se inscreva no canal se você não for inscrito ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo canal desse canal hoje eu tô trazendo o minecraft de novo para vocês principalmente tá meio bugado mas não tem problema então é isso rapaziada vou colocar em primeira pessoa gente infelizmente não consegui fazer o prédio como vocês podem ver e já foi aumentado ele cada dia ele vai aumentando tá isso 100% no criativo esse é esse prédio aqui é feito no criativo no esse vídeo está gravado às 8 e 6 mas é pra vocês não sei por dia mas é pra vocês baixar volume pra vocês me escutarem né então é isso rapaziada quem gostar do vídeo comenta quem chegou agora no canal está chegando muito obrigado por 677 litros e logo logo vou soltar a vinheta de 400 eu já soltei a de 300 eu ainda vou soltar a de 400 depois eu vou soltar de 500 depois eu vou soltar a de 600 tá a de 400 ainda estou segurando e a de 500 também então só falta de 600 e aí também por enquanto tá tudo em obras ó como vocês podem ver ainda não tem data para terminar né tem algumas coisas aqui prontas né não vou repetir a palavra nem neto da hora então vou sair daqui para não enrolar tem algumas coisas ainda vou fazer ainda tem muita coisa ainda para fazer então vou lhe dizer alguma coisa na minha geladeira infelizmente não tem nenhuma comida comigo né então é isso rapaziada vou deixar rolando o vídeo aí já foto com vocês vê se eu consigo achar alguma comida E aí E aí e eu achei um eu achei dois porco simplesmente vou ter que pegar esses dois porco para mim e eu tô com fome gente não liga não tem problema acabou de passar uma edição E aí E aí E aí e agora vou pegar mais um pouquinho para me dar mais um pouquinho de fome para não dar muita fome né e lembrando que é o último vídeo do mês e não vai ter mais mais saga a partir desse mês só vai ter mês que vem lá para fevereiro ele também só em fevereiro rapaziada você só tem que esperar um pouquinho o vídeo sair então depois desse vídeo vai ter já foi roblox aí também já foi gravado primeiro online depois da roblox então vou ter que gravar um vídeo daqui a pouco então é isso rapaziada eu vou editar esse vídeo depois que eu trabalho de editar esse vídeo vou editar o roupa porque tem um monte de vídeo ainda para editar tô editando meus vídeos do canal 2 para quem não conhece eu vou deixar aí na descrição né então é isso Jesus te ama fico com Jesus logo logo estarei aqui gravando mais vídeo vídeos para você tá saindo mano e eu queria pegar mais uma vaca para encerrar o vídeo opa morreu deixa eu ver se eu consegui aí peguei então é isso rapaziada eu vou ficando por aqui tem 5 vídeos e uns cards em breve e 2 vídeos na tela final beleza falou até o próximo vídeo em fua e aí 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 e aí